O objetivo dessa aula é mostrar como é que a gente cria grupos dentro do campus virtual. Então você acessa a sua sala de aula, vem no box administração, clica em usuários e aparece a opção grupos. Aqui já mostra que eu criei três grupos e esse grupo no momento está com zero participantes, é o que está dentro de parênteses. Mas se eu quisesse criar, não tivesse nenhum grupo até o momento, basta clicar em criar grupo e eu coloco o nome para ele. Pode ser outra coisa, por exemplo, vou colocar grupo A e vou salvar. Veja que apareceu mais um grupo e assim por diante. Tem formas até de criar vários grupos ao mesmo tempo, mas a não ser que seja um número exagerado de grupos que você fosse fazer, eu recomendo que faça um por um, que não dá nenhum problema. Aqui os grupos estão criados e basicamente eu poderia, se quisesse, já colocar as pessoas dentro do grupo, se fosse essa a minha intenção. Eu clicaria aqui de lado, adicionar ou remover usuários, iriam aparecer os nomes dos estudantes, no caso não tem nenhum estudante matriculado nessa sala virtual e eu poderia clicar e já formar os grupos e eu colocaria para cada um dos grupos desse jeito. Então eu clicaria no nome e mandaria adicionar naquele grupo. Aí depois eu quisesse colocar num outro grupo, por exemplo, no grupo 1, eu clicaria nele, viria adicionar e colocaria as pessoas naquele outro grupo. Então essa é uma possibilidade de ser feita. Mas, normalmente o que é mais utilizado é os próprios alunos formarem esse grupo. E para isso a gente usa uma opção que é chamada escolha de grupos. E nela tem um outro vídeo que você pode assistir falando sobre a escolha de grupos. E depois, com os grupos criados, ao criar as atividades como tarefa, mas são mais usados para fórum e para wiki, nós poderíamos trabalhar e separar para que o trabalho seja feito em grupos. Nesse caso, você verá essa configuração na hora que estiver criando um fórum, ou criando uma tarefa, ou criando uma wiki, e colocar esses grupos de pessoas. E existem dois grupos, dois tipos de grupos que podem ser feitos, criando lá nas atividades, que seriam grupos visíveis, onde um grupo vê o que o outro grupo faz, mas não consegue postar, e eu tenho a opção de grupos separados, onde um grupo não consegue nem ver o que o outro grupo fez. Tudo bem? Então até uma outra oportunidade.